Amar com Deus E me leve a virar Maldir a dor Sentir que o céu E sua ameaça E a vida bom Salvo a Deus Maldir a dor Seu Deus Minha solta Ele faz o Seu amor Também, em Seu perdão Encontrar Falar com Deus É o que é preciso Pois Ele é fonte de poder Correr a vida faz sentido Pois linda a força Dá pra viver O Deus é o nosso Deus E as obras que me faz O Seu amor Também, em Seu perdão Encontrar O Deus é o nosso Deus E as obras que me faz E as obras que me faz O Seu amor Não tem, em Seu perdão Encontro paz Orar a Deus 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 O grande é o vosso Deus Se a sorte ele faz Meu amor não tem início Em seu perdão Tem pouco mais